Estou de joelhos, meus filhos de pé, sobre a proteção da bandida e da fé, em adoração a Jesus que é o Senhor, a minha família. Estou de joelhos, meus filhos de pé, sobre a proteção da bandida e da fé, em adoração a Jesus que é o Senhor, a minha família. Estou de joelhos, meus filhos de pé, sobre a proteção da bandida e da fé,